Bebé, sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim. O que está vestindo hoje? É um dia de vento, o que você quer vestir? Óculos? Bermuda? Está frio lá fora. Aham! Eu quero vestir sueteria e calça. Ah, ótimo! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Um sueter. Estou usando sueter. O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Uma calça. Estou usando calça. É um dia de sol, o que você quer vestir? Luvinhas? Um casaco? Acho que vai ficar quente. Aham! Quero usar um boné e uma camiseta. Muito bem! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Um boné. Estou usando boné. O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Uma camiseta. Estou usando camiseta. É um dia de chuva, o que você quer vestir? Você pode se molhar hoje. Quero usar capa de chuva e botas. Ótimo! O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Capa de chuva. Estou usando capa de chuva. O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Usando botas. Estou usando botas. É um dia de neve, o que vocês querem vestir? Dia de neve? Aham! Quero vestir um cachecol. Casaco. Nube aquecedor de orelha. Uau! Vocês estão ótimos. O que estão vestindo? O que estão vestindo hoje? Estou usando cachecol. Estou usando casaco. O que está vestindo? O que está vestindo hoje? Estou usando luvas. E aquecedor de orelha. Bebê tubarão. Bebê tubarão. 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 Mamãe tubarão. 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 Papai tubarão. Vovó tubarão. Vovó tubarão. Vovó tubarão. Vovó tubarão. Vou caçar. Foge. 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 Continue fugindo. Foge. Foge. Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Papai, papai Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos É o fim É o fim Boas maneiras Eu estou com fome Parece gostoso Essa não Por favor, boas maneiras na mesa Lave as mãos antes de comer Porque você tá com as mãos sujas Lave as mãos antes de comer Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras Isso é gostoso Você devia provar Essa não Por favor, boas maneiras na mesa Mastique de boca fechada Pra comida não sair Mastique de boca fechada Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na mesa Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É Eu, eu, eu primeiro Essa não Por favor, boas maneiras ao brincar com seus irmãos Fila, fila, façam fila Devagar e mãos ao lado Fila, fila, façam fila Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 quando brincar Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É Essa não Por favor, boas maneiras quando espirrar Cubra a boca quando espirrar Use um lenço e lave as mãos Cubra a boca quando espirrar Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 quando espirrar Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É Essa não Por favor, boas maneiras na rua Não jogue lixo no chão Jogue o lixo na lata de lixo Não jogue lixo no chão Agora você tem boas maneiras Lá, 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 boas maneiras Lá, 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 na rua Lá, 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 boas maneiras Nós temos boas maneiras É Lá, 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 na mesa Lá, 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 no parquinho Lá, 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 na rua Nós temos boas maneiras É! Vamos ter boas maneiras! Adivinha o que tem na caixa! Vamos jogar o jogo da caixa misteriosa! O que é isso? Adivinha o que tem na caixa, usando apenas o sentido do tato! Adivinha o que tem na caixa! O que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é! Adivinha o que tem na caixa! Caixa! Isso é firme! 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 Firme... como um graveto! E tem uma curva! Curva? Curva? É um guarda-chuva? Não, não, não! Não é um guarda-chuva! É uma bengala doce! Adivinha o que tem na caixa! O que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é! Adivinha o que tem na caixa! Caixa! É gosmento! Gosmento, gosmento! Gosmento! Como uma lesma! E é bem longo! Longo, longo! É uma minhoca! Não, não, não! Não é de verdade! São minhocas de goma! Adivinha o que tem na caixa! O que sente nas suas mãos! Toque e perceba o que é! Adivinha o que tem na caixa! Caixa! É macio! 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 Como uma pelúcia! E é quente! 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 E... Está mexendo? O quê? Ah! Ah! Gatinho fofo! O gato está na caixa! Adivinha o que tem na caixa! Adivinha o que tem na caixa! Caixa! Canção da família Canção da família Mamãe! 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 Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! 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 Onde está? Papai! Papai! Onde está? Mamãe! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! 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 Bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Lá, 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 lá Lá, 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 lá! Que sabor vai ser? Qual é o sabor? Provamos muitas coisas todos os dias! Doce, doce, salgado, salgado, azedo, amargo, umame, umame, doce, azedo, salgado, amargo e umame! Sentimos o gosto com a boca, com a boca! Sentimos o gosto com a língua, com a língua! Provamos coisas todos os dias! Que sabor vai ser? Eu provei chocolate Eu provei algo doce Chocolate doce Eu provei algo doce Doce! Eu provei batatinhas Eu provei algo salgado Batatinhas salgadas Eu provei algo salgado Salgado! Sentimos o gosto com a boca, com a boca! Sentimos o gosto com a língua, com a língua! 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 Eu provei queijo Eu provei queijo Eu provei algo Umame! 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 Doce! 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 Salgado! Salgado! Azedo! Azedo! Amargo! Amargo! Umame! Umame! Doce! Azedo! Salgado! Amargo! E... Umame! Seu McDonald's tinha uma fazenda! Ia, 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 O! Ia, Ia, O! E na fazenda tinha um caco Ia, ia, ó Era coa, coa, que era coa, quali Coa, que, quali, todo lado coa, coa Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha um porco Ia, ia, ó Era coa, coa, aqui, era coa, quali Era oink, oink, aqui, era oink, oink, ali Oink, aqui, oink, ali, todo lado oink, oink Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Mé, mé, aqui Mé, mé, ali Mu, mu, aqui Mu, mu, ali Aqui e ali Ia, ia, ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha uma ovelha Ia, ia, ó Era coa, coa, aqui, era coa, quali Era oink, oink, aqui, era oink, oink, ali Era me, me, aqui, era me, me, ali Me aqui, me ali, todo lado me, me Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ó Era coa, coa, aqui, era coa, quali Era oink, 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 aqui Era oink, oink, ali Era me, 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 aqui Era me, 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 ali Era mu, mu, aqui Era mu, mu, ali Mu aqui, mu, ali Todo lado mu, mu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Mais uma vez! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha um... Ia, ia, ó Era coa, coa, aqui Era coa, coa, ali Era oink, 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 aqui Era oink, oink, ali Era me, 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 aqui Era me, 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 ali Era mu, mu, aqui Era mu, mu, ali I... Era duro, du, aqui Era duro, du, ali Du aqui, du, ali Todo lado duro, du Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Partilhar é cuidar! Pode partilhar o brinquedo Partilhe comigo Pode partilhar o brinquedo Partilhe por favor Adoro esse brinquedo Mas partilhar é cuidar Oh, 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 oh Eu preciso desse giz Mas partilhar é cuidar Eu posso partilhar Obrigado! Pode partilhar os biscoitos Partilhe comigo Pode partilhar os biscoitos Partilhe por favor Eu gosto desses biscoitos Mas partilhar é cuidar Oh, 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 oh Eu posso partilhar Obrigada! Pode partilhar a luva Partilhe comigo Pode partilhar a luva Partilhe por favor Eu gosto dessa luva Mas partilhar é cuidar Ah, 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 ah Eu posso partilhar Partilhar Obrigada! Partilhar é cuidar Partilhar é cuidar Nos faz mais felizes Partilhar é cuidar Vamos começar a partilhar Vamos começar a partilhar Gostamos de partilhar Porque partilhar é cuidar Lá, 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 lá Podemos partilhar Partilhar Canção de Bom Dia Bom 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 Bom, 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 bom dia. É um belo dia. Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De gola para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Vou ensinar como pronunciá-las Epa! Letra A, letra A em inglês Letra A, letra A em inglês Letra E, letra E em inglês Letra E, letra E em inglês Letra I, letra I em inglês Letra I, letra I em inglês Letra O, letra O em inglês Letra O, letra O em inglês Letra U, letra U em inglês Letra U, letra U em inglês U, 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 U U, U, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, O, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, O, U Muito bem, vamos mais uma vez Letra A, letra A em inglês Letra A, letra A A, 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 cat Letra E, letra E em inglês I, 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 I Letra E, letra E, I, 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 I Letra I, letra I em inglês I, I, I Letra I, letra I, 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 I Letra O, letra O em inglês O, O, O Letra O, letra O O, O, O Vox Letra U, letra U em inglês U, U, U Letra U, letra U U, U, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, 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 O, U Vogais em inglês, vogais em inglês A, E, I, I, O, U É! Trabalhando, trabalhando Onde está o papai? Trabalhando, trabalhando Trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando Papai está trabalhando Crianças, vinham aqui! Eu quero brincar com o papai! Trabalhando, trabalhando Trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando É importante não atrapalhá-lo enquanto ele trabalha Entendido Entendido Mamãe, onde você está? Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe está trabalhando Mamãe está trabalhando Crianças, venham aqui! Eu quero brincar com a mamãe Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando É importante não atrapalhá-la enquanto ela trabalha Mas estou entediado Então vamos brincar lá fora É! Trabalhando, trabalhando Pai, pai, pai Pai, pai, pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando Obrigado, crianças! Trabalhando, trabalhando Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando Muito bem, crianças Isso, terminei! Terminei o trabalho Terminei o trabalho É, é, é É, é, é Vamos brincar juntos Vamos brincar juntos Obrigado por esperarem, queridos É, é, é É, é, é Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos aprender sobre o nosso corpo Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e cabeça Cabeça, mexa, mexa Mexa, mexa, cabeça Mexa, mexa É sua vez Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e Ombro Pra cima e baixo Mova os ombros Pra cima e baixo É sua vez Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e Joelho! Pule, pule, pule Agacha-se e pule Pule, pule, pule É sua vez Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Pé Toque, toque Toque os pés Toque, toque É sua vez Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Vamos dançar juntos Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e boca e nariz Respira, respira Boca e nariz Respira, respira É sua vez Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu marido Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, 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 ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Aperte o botão e inscreva-se